Bom, passar, passar. Bom, passar, passar. Bom, passar, 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 passar. Bom, passar, passar, passar. Bom, passar, passar, passar. Bom, passar, passar. Bom, passar, passar, passar. Bom, 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 passar, 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 passar. Bom, passar, 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 passar. Bom, passar, passar, passar. O que é isso? 3, 2, 1 Ais! 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 Fala, 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 Fala. Não, 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 não. Aplausos 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 Boa! 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 Ado! 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 FA! FA! Ado! 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 alex Chandrase alex Chandrase aaaaaaaaah alex Chandrase A станção do craque e eu tenho que ir para o momento looks good alex Chandrase o o o 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! 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 Dê! Ah! Ai, tui! Ai, tui! Ah! Ai, tui! Ah, ai, tui! Ah! Ai, tui! Vamos lá. 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 Vamos lá.